O Plano Plurianual de 2024 a 2027 está em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás. O PPA é um instrumento do Executivo que apresenta os objetivos e metas da administração para quatro anos. Para discutir a respeito das políticas públicas relacionadas aos recursos da educação, a deputada Bia de Lima promoveu uma reunião online. O PPA, o eixo da educação, ele traz a questão do IDEM, a taxa de escolarização dentro da faixa etária, a questão da taxa de analfabetismo, a taxa do abandono escolar. Em cima disso, veio com alguns objetivos e estratégias, falando, por exemplo, dos benefícios para os estudantes, através tanto dos jogos estudantis, da merenda escolar, do transporte escolar, dos uniformes. Então, é muito detalhes. Aí, a nossa equipe, que está debruçada sobre a matéria, para descobrir o que é que não está e o que é que precisa estar. Participaram do encontro membros do Sindicato da Educação, secretários municipais e sociedade civil. Por isso, eu chamei vocês aqui, porque nós queremos que vocês todas também possam colaborar, trazer a sua pauta, trazer a sua demanda, demanda da sua escola. Aí, você vai dizer assim, ó, na minha escola não tem quadra coberta. É agora. Tem que trazer para nós aqui. Tchau, tchau.